Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Clínica Fisiolife. O melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife. Mais saúde pra você. E Big Leste. A limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste. Agora também em autos. E Elomodas. O seu ponte da moda em Timon. Ligue e faça seu pedido. Oito meia nove oito 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 dois cinco sete três três. A delegacia geral promove mais um encontro entre moradores, associações e comerciantes. A primeira reunião foi na Zona Sul em abril. Agora é a vez da Zona Norte. A reunião será no Escolão do Mucambinho. O delegado geral fala nesse encontro. Delegados que vão participar, delegados segundo DP, sétimo, nono e vinte e dois são as delegacias que correspondem ali a área da Zona Norte e a população está sendo convidada, né? Isso. É um convite que nós fazemos a comunidade da Zona Norte justamente pra avançarmos num projeto de readequação das áreas dos distritos policiais. Esse é um projeto que vem da Secretaria de Segurança Pública. Além de eu participar com os delegados, a subsecretária vai participar também, a delegada Eugênia e também a delegada da mulher da região Norte, a delegada Cláudia. Então, visando, sobretudo, melhorar esse atendimento à comunidade da Zona Norte. Já foi feito o encontro da Zona Sul e agora a vez da Zona Norte. Nós temos um calendário de programação, é feito todo um contato pela capitã Inira, tá? Ela faz esse contato com as comunidades e agendamos uma data e essa data fica acordada entre todos. Então, posteriormente, iremos na Zona Leste, na Zona Sudeste e também no centro da capital. Então, todos esses distritos estão passando por uma readequação de suas áreas de atuação justamente pra integrar as mesmas áreas de atuação da Polícia Militar. Futuramente, nós implementarmos as áreas integrais de segurança pública, a ISP, que é justamente um padrão nacional de atuação que corresponde à modernização em relação ao combate à criminalidade.